Você sabe o que é o teste de integridade da urna eletrônica? Vem com a gente descobrir! O teste de integridade é um dos processos de auditoria pelos quais a urna passa. O objetivo deste teste é comprovar que as urnas registram com fidelidade todos os votos nelas digitados. Na véspera da votação, em evento público são definidas, entre as urnas que já estavam preparadas para o dia da eleição, aquelas que serão auditadas. As urnas podem ser escolhidas pelas entidades fiscalizadoras ou sorteadas. Essas urnas são guardadas em local lacrado e no mesmo dia e horário da votação comum passam pela auditoria. Durante a auditoria, são digitados nas urnas votos aleatórios, marcados em cédulas de papel. Esses votos foram previamente preenchidos por representantes de partidos políticos e da sociedade civil. No dia da votação, a urna é iniciada normalmente com a emissão da zerésima. A zerésima é o comprovante de que nenhum voto foi computado até aquele momento na urna. Então os votos em papel são digitados em um sistema informatizado e na urna eletrônica. Ao final, os votos em cédula de papel, registrados no sistema informatizado de apoio, são contabilizados ao mesmo tempo em que acontece a apuração dos votos pela urna eletrônica. O boletim de urna é emitido, e os resultados são comparados e devem ser iguais. Boletim de urna. Documento que mostra o total de votos registrados e o quantitativo recebido por cada candidato naquela urna específica. Importante! Todo o processo é filmado e acompanhado por entidades fiscalizadoras. Ah, tem transmissão pelo YouTube também. Teste de integridade igual à segurança e transparência. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para mais informações sobre o processo eleitoral. Teste de Até a próxima. Obrigado.